Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Deu uma conferida lá. Galera, eu estou vindo assim, tá? No laboratório, para fazer as missões do laboratório, todas essas armas. Eu tenho elas, tá? Então eu resolvi gastar as armas. Vamos gastar as armas, vamos ali gastar as armas. Você já faz alguma coisa, querido? Não, não tem as ferramentas. Você deve começar a procurar as ferramentas, né? Seria bom. Vamos ver. Esse daqui é o que a gente precisa se trocar, né? Então, bora dar encarada aqui. Acho que eu vou abrir ali, que eu estou me incomodando esse dedito que eu estou trazendo. E minha mochila não tem um espacinho, né? Mas eu também não trouxe água, tá? Porque eu acho que tem água aqui no laboratório. Se não tiver, não tem problema. Mas eu tenho água no inventário. O que meu inventário não tem, né? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, a água de área não apareceu aqui, não. Mas o que meu inventário não tem? Vou abrir só esses aqui, tá? Esse e o outro baú, para a gente poder estar guardando algumas coisas. Nossa senhora, ganhou umas coisas até boas aqui, né? Vou pôr esses cinco aqui, esses cinco bifes aqui, só para a gente poder estar... Eu estou vindo com comidas aí, gente, porque eu estou sem bandagem. Beleza? Estou repondo o meu estoque, tá? Já já teremos bandagens novamente. Vamos ver aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe um machado. Deixei esse machado aí. Vou guardar essa arma. Essa daqui também. Deixa eu guardar essa daqui, essa daqui. Vou ficar com essas armas aqui primeiro, tá bom? Ficar com essas aqui e pronto. Beleza, então. Vem daqui. Beleza? Vamos com calma. Vai ter jeito da gente... Brutar motos. Nossa senhora, deu 20 de dano. Beleza? E charma vai acabar já já. Eita, nossa. Deixa eu só dar um olé aqui nele, gente. Só correr aqui. Eita, vou levar um dano. Ótimo. Beleza. Peguei aqui. Show de bola. Vamos comer aqui. Vamos dar bobeira não, né? Vamos dar bobeira não. Agora deixa eu organizar isso daqui. Pra gente poder tá... Encarando aqui, né? Eu não vou abrir as coisas não. Opa. Já que tá aqui. Vamos equipar com isso aqui. Beleza. Porque ele tá de frente pra cá, então não vai ter jeito mesmo não, né? Vai ter jeito não, vamos... Acho que eu tenho que matar os predadores, né? Esse mutante, ele não parece não, mas ele tem um dano... Forte. Esse aqui é o quê? Ah, é o predador que a gente tá precisando. Essa arma aqui, ela... Ela tem um delay. A gente tem que... Ó, conseguimos um HD, gente. Que top! Conseguimos um HD. Vamos só matar as pessoas nesse vídeo. Nos próximos a gente abre os baús, tá, gente? Show, chamei um aqui. Beleza. Como é que a demora... A carregar? Ixi! Ela tá acabando aqui. Show de bola. Beleza. Vou matar ele aqui. Show de bola. Ela acabou justamente junto com ele. Beleza. Vou equipar essa daqui. Bora, então, ver o que ele tem pra gente. Vamos ver o que ele tem pra gente. Beleza. Vamos subir nossa vida aqui. Eita. Essa aqui é um pouquinho mais rápida, né? Nossa senhora, me cuspiu ali em mim. Essas manias desses bichos cuspinarem, gente. É uma tristeza, né, gente? Mania de cuspir na gente. Mania feia. Esse botante, ele dá um daninho complicado. Beleza. CDzinho aí pra nós. Vou pôr esse CDzinho aqui pra cá. Vai ficar melhorzinho, né? É melhorzinho um CDzinho aí, né, gente? Milhão, né? Deixa eu... Pegou aqui. Beleza. Acho que eu vou... É aqui que minhas armas estão? É. Acho que eu vou deixar essas armas aqui mesmo, tá bom. Tá bom. Deixar as M&M, tá bom. Se precisar de mais armas, eu tiro do meu famoso inventário. Opa. Beleza. Beleza. Show de bola. Ó, a arma tá acabando, hein? A arma tá acabando, hein? Deixa eu já deixar aqui no jeito. Deixa eu ver aqui. Vou usar essa daqui. Já vou deixá-la aqui no jeito. Pra tá trocando com essa arma aí. Bom que a gente vai ganhar umas experiências aqui, né, gente? Bom, a gente já vai ganhar umas experiências aqui. Nossa Senhora. Pera aí. Deixa eu equipar isso aqui. Vou trocar isso aqui. Isso daí é complicado. Isso é complicado. Deixa eu ver se vai ser esse mesmo. Vai ser essa arma aí mesmo. Tá bom. Agora deixa eu... Show de bola. Vou deixar eu correr aqui. Opa. Quase que eu levo um dano nele. Show de bola. Beleza. 2 HDs. Ó, tô com sorte aí. Deixa eu equipar com essa arma aqui. E pôr aqui. Essa arminha aqui até que tá tão ruim assim, não, hein? Essa pequenininha. Eu achava ela tão ruim. Agora tô até me dando bem com ela. Uai. Que isso aqui? Que bicho é esse aqui? Ah, esse aqui é aquele grandão, né? Então vamos usar essa daqui cheia. Deixa eu ver aqui. É ele mesmo. A gente podia ter usado o machado, né? Em vez de... Acho que eu trouxe muita cura. Acho que eu podia ter priorizado trazer mais armas. Do que... Do que tanta cura, né? Já que a gente tá com arma de fogo. É. Podia, né? Mas tá bom. Tá bom. Vambora. Eita, fiquei preso na porta. Ó, tô quase passando pro nível 90, hein? Contagem regressiva pro nível 100, né, gente? Porque... Ô, nível 100 demorado. Quem que fica aqui? Brutamontes. Que predador, né? Opa. Já me enxergou, fi? Que isso, fi? Que isso? Você vai me dar um dano? Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Quase que eu morro ali. Poxa, olha aí, eu errei. Errei eu. Ele era subindo de nível. Opa. É, eu quase que eu levei algum dano desse mutante aí. Beleza. Show de bola. Tá, vamos colocar. Acho que cura realmente. Eu dei uma... Exagerada aqui nas curas, viu, gente? Deu exagerada nas curas. Isso é o medo, é o medo, é o medo. Vamos abrir isso daqui. Boa. Beleza. Tem que esperar um tempo. Pra atirar. Correr. Acho que vai dar pra gente matar ele com essa arma aqui. Beleza. E ela quebrou. Show de bola. Agora vai ser quem? Deixa eu ver. Eu vou usar essa... Vou usar esse pininho aqui mesmo. Beleza. Essa aqui, ó. Essa carta, eu tô guardando ela pro... Pra aquela sala da quimera. Aquela sala da quimera. Nossa, a linha difícil. Tem outro aqui, né? Uma abutre. Beleza. Vamos correr aqui. Beleza. Tchau, abutre. Show de bola. Agora vamos lá. Ah, gente. Essa roupinha aqui, tá? Fui eu que fiz. Beleza? Essa roupinha que eu tô usando aqui, fui eu que fiz. Beleza? Essa é a sua predadora. A gente tinha que matar os predadores, né? Acho que era. Acho que era. Acho que era os predadores que a gente tinha que matar. Porque a gente tá de arma aqui mesmo. Vamos já... Dar um tiro no Brutamontes aqui. Ih, Brutamontes, tudo bom, amigo? E aí, como é que vai a vida? Mata aí seu irmão ali na frente. Você tá meio com raiva por causa disso? Chateadão, cara. Você já já tá se juntando a ele. Vamos! Nossa, o tempo que eles treinam. Ó, 3 HD já, gente. Que sorte, hein? Que sorte. 3 HDs. Muito bom. 3 HDs. Gente, eu tô fazendo com arma de fogo porque eu quis, tá? Tipo assim, eu achei que tava legal. A gente tá fazendo com arma de fogo. Vou usar esse aqui. Porque sendo bandido, o bandido, ele é... Tem que ser um pouquinho mais rápido. Porque ele é muito rápido. O dano dele é muito alto. Tô querendo fazer com arma de fogo mesmo. E aí o outro, a gente pode tá fazendo mais cauteloso, tá? A gente vai precisar vir duas vezes no laboratório. Beleza. Conseguimos outro disquete. Show de bola, deixa eu deixar aqui. Deixa isso aqui. Deixa eu piso aqui pra cá. Beleza. Deixar ela aí nos esquemas, né? Deixar aqui bem nos esquemas. Bora. O bom é que esse 100% de energia, não, de experiência, a gente ganha bastante experiência, né? Quem quer esse aqui? É um abutre. E aí, abutre. Tudo bom? Vou ter que... Deixa eu já colocar esse aqui. Beleza. Deixa eu já deixar aqui nos esquemas certinho. Pronto. Deixar aqui nos esquemas certinho. Vambora. Que tem um predador. Show de bola. E aí, predador, tudo bom? Como é que vai a família? Beleza. O predador, ele corre muito. Aí ele te acerta, ele dá uma parada. Depois ele volta. Até agora a gente não gostou muita cura, né? Eu acho que foi bem exagerada. Aí eu traz aqui um tanto de cura e trouxe pouca arma. Outro predador. Deixa eu ver aqui. Matar você aqui mesmo. Opa, tá querendo cuspir em mim? Que isso, gente? Para com essa mania feia de cuspir nos outros. Ixi. Subi minha vida aqui. Show de bola. Nossa senhora. Separei com essa arma aqui mesmo. Beleza. Que arma boa pra vir no laboratório, hein? Ah, uma boa mesmo pra vir no laboratório. Gostei dessa arminha aqui. Beleza. CDzinho aí pra gente. Né? CDzinho bom aí pra gente. Só abrir isso aqui. Eu vou guardar aqui nesse negócio aqui. Deixa eu guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Garrafinha de água, se a gente ficar com sede. Bora, então. Continuar. Até agora a minha roupinha tá até boazinha aqui. Quem que tá aqui, será? Mutante. Abutre. Vai ter uma campanha de gente aí, né? Deixa eu deixar aqui no esqueminha aqui. Pra gente tá vivendo aqui. Beleza. Vou chamar atenção só do mutante. Só dele mesmo. Pronto. E vamos ver aqui. Beleza. Abutre. Show de bola. Eita. Eita. Eita, nós. Nossa senhora. Doideira. Que doideira. Beleza. Vamos aqui, então. Vamos lá, então. Acá não tem nada. Vamos abrir isso aqui, então. Vamos mais rápido aqui. Opa. Esses aqui não tem muito o que fazer, não. Porque eles são muito rápidos. Ah lá. Tô errando um monte de tiro, né? Oh, a arminha triste é essa daí, viu, gente? A arminha ruim é essa, viu? Tá doido. Olha que merda, será? Um predador aqui? Tem. Cuspiu em mim. Oh, tristeza. Mas vocês têm uma mania de cuspir que eu tô doido. Mania feia que vocês têm de cuspir na gente. Um dropou. Uma. Tá doido. Deixa eu pôr isso daqui agora. Porque agora é nossa quimera. É quimera. Deixa eu ver aqui. Quimera tá ali, ó. Essa quimera. Opa, deixa eu só. Vou organizar aqui direitinho. Tadinha, essa quimera é muito feinha, né? Beleza. Como ela é lenta, vamos correr aqui. Beleza. Agora dá. Show de bola. A arma que precisa no laboratório, gente, é mais só pra quimera mesmo, tá? Os outros dá pra fazer um... Fazer um... Uma ida... Ou outra HD, gente. Já foi quatro HD já. Aí sim, hein? Aí sim, é muito bom isso aqui, hein? Quatro HD. Deixa eu ver aqui. Bora. Deixa essa arma aí no ponto. A gente chegou na sala da quimera. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, mas eu chamei a atenção de um monte, né? Opa. Quase que eu levo uma cuspida. Beleza. Ó, o bandido aqui... Ele é um dos mais chatos. Um dos mais chatos, porque o dano dele é alto. E ele tem... Nossa senhora, ele tem vida padareu. Vamos lá. Opa, errei. Mirou no outro. Que nem a porta aberta, tá? Beleza. Falta num... Falta num aí. Cadê ele? Ai, tá voltando. Olha só, gente. Um mutante. Gente, o mutante, ele é tão lento. Que ele... Ele é muito lento. Quem que tá ali, será, hein? Quem que tá ali? Meu Deus. Acho que eu vou vir por aqui. E... Vou tentar acertar... Esse mutante. Isso aqui. Será que ele me vê? Isso não me viu. Muito bom. Beleza. Agora eu vou dar outra nesse predado aqui. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Peguei esse daqui. Peguei esse daqui. Vamos pegar aquele ali também. Vamos pegar aquele ali também. Vamos pegar esse aqui também. Show de bola. Vamos abrir aqui. Aqui tem nada. Tem só uma caixinha ali. Mas depois a gente pega a caixinha. Ah, você me viu? Ah, senhora. Eu achei que estaria... Ali tem um bandido, né, gente? Vou aqui. Deixa eu ver. Será que a gente consegue? Consegue. Consegue. Ah, mas hoje a gente tá bem arriscando. Viu? Arriscando tudo aqui. Deixa eu equipar aqui. Equipei com a errada. Puxa vida. Deixa eu equipar com a certa aqui, gente. Pronto. Agora eu tô com a certa. Me equipei com a errada. Agora eu tô com a certa. Vamos lá. Beleza. Aí sim. Esse que temos aqui. Brutamontos. Mutante. Deixa eu chamar a atenção só desse mutante aqui. Show de bola. Tá vendo? Vou dar um soco nele aqui. Pronto. Ó. Morreu de... De soquinho. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou equipar com isso aqui. Eu acho que dá pra gente... Abaixar aqui. E tentar acertar ele ali. Esse daqui. Show de bola. Show de bola. Acho que esse aqui dá pra nós acertar também. Deixa eu deixar aqui no jeito. Vou matar. Aí você conhece aqui que tá acabando. Vamos lá. Show de bola. Consegui mesmo, né? Nossa senhora. Eu não dei o... O... Beleza. Beleza. Vamos lá. Show de bola. Show de bola. Aqui abriu tudo. Então vou começar vindo pra cá agora. Começar vindo pra cá. Estamos quase finalizando o laboratório. Chamar a atenção desse... Esse ser chatinho aqui que é o abutre. Tá doido. Tá doido. Tá doido. É o bichinho chato. Vou dar um soquinho que eu vou matar ele de soquinho. Pronto. Morreu pro soquinho. Morreu pro soquinho. Bom. Minhas armas aqui tão meio acabando. Vou guardar essa cá. E vou aqui no meu inventário. Atrás aqui de umas armas que a gente tá usando. Vou pegar essa escopeta. Deixa eu ver. Escopeta. Eu gosto dela. Deixa eu ver outro aqui pra gente tá usando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Escopeta. Vou pegar duas escopetas, gente. Pra gente resolver nossos últimos problemas aqui. Duas escopetas. Então eu vou equipar isso aqui. A gente vai tentar acertar eles com esse machado. Tem que chamar a atenção daquele ali primeiro. Machado não vai dar naquele ali não. Beleza. Show de bola. Beleza. Esse dinossauro parece o Salsicha. Quem observou isso? Beleza. Agora a gente equipa aqui. Show de bola. Nossa senhora. Eu levei um dano. Eu levei um dano. Mas esse daí tá... Tá foda demais. Tá doido. Acertando a gente. Você tá numa raivosa. Meu Deus do céu. Que raivosa você. Que isso. Tá doido. O bichinho tá raivoso. Quero conservar essa arma. Porque essa arma que é boa, gente. Então assim... Eu quero conservar ela. Vamos lá então. A gente já abriu, né? Tem coisa pra gente abrir ali? Outra porta. Acho que pra cá... Não. Não tem porta pra gente abrir pra cá. Vamos vim aqui. O que que tem aqui? É um mutante. Beleza. Outro tiro. O mutante foi embora. Show. O que que tá ali? É um abutre. Tá bom. O abutre vai me alcançar mesmo. Porque esse bicho... O abutre parece o salsicha do Scooby-Doo, gente. Igualzinho o salsicha do Scooby-Doo. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Estão quase finalizando. Eu acho que duas escopetas vai ser muito. Eu acho que só uma. Só resolver o nosso problema. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Ah, você vai de... De machado mesmo. Se eu vou de machado mesmo. Você vai de machado mesmo. Vamos lá. Show. Show. Abre aqui já. Já ativar esse... Esse interruptor aqui. Beleza. Vamos dar uma achadada no bandido aqui. Show de bola. Vou correr aqui pra gente pegar a escopeta. Não é, senhora. Quase que a gente leva um dano do bandido. Show de bola. Caramba, vamos lá. Arma, atira. Falta 20. Show de bola. Estamos finalizando o laboratório. Momentos finais do laboratório. Momentos finais do laboratório. Agora. O que que tem aqui mesmo? Que ciclo caldino que tem aqui? Eita, será que ele vai me enxergar ali? Vai não. Vou colocar isso aqui. Baixar aqui, beleza. Consertar ele. Correr. E pôr a escopeta de novo. Vamos lá. Show de bola. Show de bola. Vamos sair daqui. Bom, dessa área da quimera, é que ele tem bem um espacinho pra gente tá correndo, né, gente? Eita, nós. Quase acabando a nossa escopeta. Será que vai dar pro último? Opa, quase que eu levo um achifrador. Olha só, 5. 5 HDs. 5 HDs. É muito bom. Muito bom mesmo. Porque a dali tá virada pra cá, não tem jeito de matar ele de outro jeito, né? Então eu vou matar ele no tiro aqui mesmo. O mapa, ele não tira aqui mesmo. Vai ser no tiro. Pronto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Comer isso aqui. Tem alguém aqui? Não. Finalizamos o laboratório. Finalizamos o laboratório. O laboratório finalizado, né? Agora vamos pegar ali só pra gente ver quantos que a gente pegou. Aqui. Ó, vamos ver. Conseguimos 16 disquetes, 4 CDs e 5 HD. Gente, excelente. Vou beber essa água aqui. Excelente. Excelente mesmo. Excelente. Essa arminha acabando aqui. Eu vou jogar ela fora. Pronto. Eu vou jogar ela fora. Pronto. Excelente. Excelente mesmo. Aqui tem arma? Não. Mas de não gastou tanta comida, gastamos... 2 packs de abacaxi de 20 e utilizar uma arma de fogo, né? Mas eu tinha essa arminha aí, ó. Que eu esqueci dela. Que eu esqueci dela. Gastamos... Foi... Deixa eu ver... 10... Gastamos umas... 10... Umas 10 armas e 2 packs de abacaxi. Beleza? Foi isso que a gente gastou, tá? É... E a roupa... Olha como é que tá a roupa. Quase. Tá aí. Eu gasto... Um pouco mais da metade da roupa. E essa roupa eu fiz ela hoje pra vir aqui, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente vai vir abrindo todos os baús, beleza? Todos os baús. Eu vou ir na base e deixar esses itens lá. Pra gente poder tá abrindo os baús. Só vou pegar esse aqui. E a gente vai pra base. Vou levar aqui esses itens dali também. E a gente abre todos os baús. Todos os baús que tem aqui. A gente abre todos os baús. E vê tudo que tem dentro. De todas as caixas. Pra gente poder tá fazendo as missõezinhas lá do passe, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. E comenta aí o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui! Tchau! Tchau!